Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mr. Spencer Locação de trajes para festas e casamentos 3026-6668 O Golden Class foi escolhido para a realização do baile do CREA Vamos saber tudo o que aconteceu por lá assistindo o programa agora O CREA-MS, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Mato Grosso do Sul Realizou um encontro festivo para comemorar o Dia do Engenheiro e o Arquiteto E marcou o encerramento de um mandato Isso começou em 1996, quando eu fui presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande Depois eu tive uma trajetória de aproximadamente 6 anos como conselheiro do CREA E depois o meu nome foi ventilado para ocupar esse cargo máximo dessa instituição belíssima Da Engenharia, Arquitetura e Agronomia E em 2003 nós assumimos nosso primeiro mandato E estamos agora em 2008, no segundo mandato, entregando a casa para o novo profissional Uma trajetória de 3 anos assumindo um cargo tão importante Deixam uma notável e relevante administração No que se diz tocante a Engenharia Nacional e Mundial é um momento bom Oportuno, porque na realidade pela primeira vez praticamente no nosso país Está se preocupando um pouco mais com a questão de planejamento Na questão da infraestrutura, de transporte, na questão hidroviária, na questão rodoviária Na questão de habitação popular, que é muito importante Vários brasileiros que não tem um teto, não tem uma dignidade onde morar Na realidade a engenharia tem prestado um papel muito interessante A engenharia nos momentos de crise se mostra muito presente Com soluções de viabilidade para aquecer o mercado de profissionais O mercado da população como um todo E o papel do engenheiro é muito importante Ele é um papel de... O engenheiro, digo que ele é engenheiro, arquiteto, agroalho São transformadores de riqueza Faz com que aquelas coisas fixas passem a ser móveis Passem a levar um pouquinho de renda E o que é mais importante é levar um pouquinho de qualidade de vida A todas as pessoas aqui do nosso estado e do Brasil como um todo 2009 será repleto de atividades E sem dúvida, a sequência do crescimento da instituição E das pessoas que nela trabalham O Amarildo deixa um legado Que já vem de outros presidentes também É de fortalecimento do nosso Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia É a credibilidade que nós temos com a sociedade É o trabalho que nós temos feito junto com os profissionais Junto com as universidades e junto com os empresários Isso vem sendo feito e na nossa administração nós queremos implementar cada vez mais Esse fortalecimento, essa valorização dos profissionais O respeito para com a sociedade E cada vez mais nos aproximarmos dos estudantes O nosso estado, que se encontra em constante desenvolvimento Conta com a atuação desses profissionais Mato Grosso do Sul é um estado em crescimento Estado em crescimento É um lugar onde existem investimentos E nesses locais É ainda mais importante A atuação de profissionais como nós Da área da engenharia E da área da arquitetura Isso se revela a beleza das moradias das nossas cidades E também na capacidade técnica das obras mais difíceis Que são executadas aqui no estado de Mato Grosso do Sul Profissional de engenharia E de arquitetura São profissionais importantes E que ficam E essa importância se destaca No momento em que o estado é administrado por André Putinelli E nesse momento em que o estado avança De uma forma firme para um desenvolvimento constante e sustentável A arquitetura, como uma arte Busca perceber os desejos e necessidades Daqueles que procuram construir espaços Que tenham um significado único A arquitetura, ela faz parte cada vez mais Da vida das pessoas Ela cuida dos espaços Da qualidade do espaço em que as pessoas vivem Tanto nos espaços abertos Como nos espaços das cidades Nos espaços dos parques Como nos espaços internos Nos espaços das moradias No momento em que a gente vive No momento em que os recursos estão cada vez mais escassos Os recursos naturais O arquiteto tem que estar absolutamente em dia Com a tecnologia que ele tem que aplicar Nas suas soluções de projeto Em minha vida I got someone Who needs me Você também Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui